Guerreiro, olha só, isso não se trata de clickbait e é isso aí que você viu no título mesmo. A partir de hoje eu não sou mais um cara redpilado. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Vamos lá, você não deve estar entendendo absolutamente nada desse título. Você deve estar achando o que é clickbait e, brother, fica comigo até o final do vídeo porque você vai entender muito bem essa história. Mas, enfim, antes da gente trocar uma ideia sobre isso e eu me aprofundar nesse tema, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos lá então, rapaziada. O negócio é o seguinte, há uns dias atrás aí, o Rolo Tomassi, né, aquele brother que escreveu o Rational Mail, o Macho Racional, que é praticamente uma bíblia da Red, né, um dos livros mais importantes da Red, ele fez uma postagem no Twitter e eu, claro, concordei com alguns pontos, mas em outros pontos teve um ponto em específico que eu discordei, assim, diametralmente, cara. Eu discordei completamente e das duas uma. Ou o nosso brother Rolo tá ficando meio gaga, ou então lá na gringa a ideia da Red tá atingindo um patamar, tá atingindo um ponto com o qual eu passo a discordar, assim, com muita força de uma questão em específico. E por que que eu usei esse título e por que que eu falei o que eu falei no início desse vídeo? Pelo seguinte, porque se daqui pra frente o que ele escreveu nessa postagem for, assim, esse ponto específico que eu discordei, se esse ponto for um parâmetro pra definir se um cara é da Red ou não, então, brother, vocês podem falar aí à vontade, mas eu vou deixar de ser um cara da Red, porque eu não concordo com esse ponto de jeito nenhum, brother. E você vai ver aqui agora a postagem que ele fez. Bom, essa aí foi a postagem que o nosso Rolo fez, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar lá no Twitter dele. Eu acho que essa postagem é do dia 2 desse mês, é de 2 de maio, né, de 2023. E ele tá falando aí nessa postagem, ó, o caminho mais rápido para se tornar, né, para ser um homem de alto valor. Então, vamos lá, além dele tá definindo aí, enfim, os parâmetros pra um cara da Red, né, ele também tá definindo o parâmetro pra você ser um homem de alto valor. E, enfim, vamos ver aí do que que ele vai falar. Em primeiro lugar, não se case. Olha só, vamos lá, eu consigo entender por que que ele diz que o casamento pode ser, veja bem, pode ser um impeditivo para um homem se tornar um homem de alto valor. Pelo seguinte, primeiro, se você escolher a mulher errada para se casar, se você não escolher uma mulher fiel, parceira, se você não escolher uma boa mulher, é claro que ela vai trazer prejuízo emocional, prejuízo financeiro para a sua vida. E justamente pelo fato dela trazer prejuízo para a sua vida, principalmente, não só o prejuízo emocional, mas o prejuízo financeiro, isso vai dificultar a sua evolução na jornada como um homem de alto valor. Porque, enfim, é óbvio que a vida financeira é muito importante, é um quesito muito importante você ser bem-sucedido financeiramente, não estou falando de você ser multimilionário, mas você ter uma boa condição financeira e você ter uma reserva de grana aí separada, isso é imprescindível para você ser um homem de alto valor. Se você escolher errado essa mulher e ela vier a te causar prejuízo financeiro, ao invés de escolher uma boa mulher que vai ser fiel, parceira, é óbvio que isso vai te atrasar. Então, esse ponto aí eu consigo entender, que o caminho mais rápido para você se tornar um homem de alto valor é você sendo solteiro e você investindo a sua grana em você. Dá para entender. Agora, beleza, segundo lugar, evitar filho, evitar criar família. Mais uma vez, ter filho, brother, é uma bênção na vida de qualquer homem, principalmente se escolher uma boa mulher. Porém, para você evoluir na sua carreira, seja você um cara CLT ou se você tiver uma empresa, um business, é claro que você tendo filho, você vai ter que dedicar parte... Parte não, você vai ter que dedicar uma boa parte do seu tempo ao seu filho, à sua família, porque se torna uma prioridade, e você vai ter menos tempo para investir em você. Então, isso aí também dá para entender. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição para você baixar meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui para o vídeo. Agora, meu irmão, esse terceiro ponto aí, você fazer vasectomia por volta dos seus 20, 20 e poucos anos, cara, na boa, isso daí é um ponto do qual eu discordo total e completamente. Porque para mim, meu irmão, isso daí, cara, é uma parada assim, muito, muito, muito em outro level, tá ligado? Eu não estou dizendo que o cara que faz vasectomia está errado. Esse não é o ponto. Agora, dizer que o critério, por exemplo, para você ser um homem de alto valor, o critério para você ser um cara da rede, é você, meu irmão, fazer vasectomia por volta dos seus 20 anos. Cara, primeiro que eu acho isso cedo demais, tá ligado? Eu acho que no Brasil, eu não sei o certo, mas no Brasil, dependendo da sua idade, você nem pode fazer a vasectomia, tá ligado? Eu acho que o médico nem pode fazer o procedimento em você se você tiver uns 20 e poucos anos. Eu sei que a partir de uma certa idade pode. Ou então, por exemplo, você não tem filho. Meu irmão, isso aí, cara, isso aqui para mim já beira a loucura, assim, tá ligado? Eu nunca faria um procedimento desse, a menos que eu já tivesse uma idade mais avançada, tá ligado? Se você já chegou aí nos seus 40, 40 e poucos anos, ou você já está decidido que você não quer mais ter filho, você já tem uma boa maturidade para saber que você não quer ser pai, você não quer ter filho. Ou então, por exemplo, se você já tem aí um ou mais filhos e você, meu irmão, já está certo que você não quer ter mais filho, beleza. Aí vai ter gente que vai falar, ah, Bruno, mas a vasectomia é um procedimento reversível e tal. Sim, eu estou ligado, mas quanto mais tempo você, quanto mais tempo do procedimento, menos são as chances de reversão. E, brother, para mim isso daqui é uma completa viagem, cara. Para mim isso daqui não tem nada, nada a ver. Se você se precaver bem, e principalmente, como eu falo para vocês, se você usar preservativo, você não vai passar por problema aí e vai ter que fazer vasectomia, brother. Para mim isso daqui é uma completa viagem. Para mim o rolo está ficando gaga já com isso aí, tá ligado? Porque isso aí para mim, brother, é completamente fora de questão. E olha só, rapidinho, você está sabendo que agora a gente tem uma área de membros aqui no canal, na qual você pode ter acesso a vídeos exclusivos, você vai ter prioridade para eu responder os seus comentários, você vai poder mandar no canal escolhendo um tema para eu fazer um vídeo aqui, você vai mandar nessa parada aqui, meu irmão. E fora isso, você vai ter acesso a live exclusiva só para os irmãos do canal. Então, se torne um membro do canal clicando no botão aqui embaixo, beleza? Agora, vamos continuar aqui. Lift consistently, é você fazer atividade física, né? De preferência, você puxar ferro. Brother, concordo completamente que atividade física e principalmente puxar ferro é um ponto fundamental para você evoluir na jornada de homem de alto valor. Eliminar qualquer tipo de distração ali, né? De vício aí, eu também concordo plenamente, brother. Você, assim, beleza. Se você é um cara que você gosta de jogar videogame, gosta de jogar computador, no final do seu dia você separa uma hora para fazer isso, beleza. Ou se você bebe uma cerveja final de semana, algo do tipo, ok. Mas, assim, se existe alguma coisa que é uma distração na sua vida e, brother, você passa muito tempo do seu dia investindo nisso, é claro que isso vai te atrapalhar na evolução. Aí, depois, ele fala sobre aprender a ter um traquejo social, né? Aprender game e networking. Mano, concordo plenamente. Aprender game e networking vai te ajudar não só nos seus relacionamentos, mas como também, brother, na sua carreira, tá ligado? Como que você vai negociar um aumento? Como que você vai fazer um pitch de venda para uma empresa ou para um cliente se você não tiver ali um certo traquejo social, uma lab, uma desenvoltura e você não tiver um bom networking? Então, concordo plenamente. Aí, depois, ele fala de você usar as suas forças, né? Você, enfim, potencializar as suas forças e construir o seu patrimônio financeiro. Concordo, mas eu também acho que é uma ótima opção você melhorar nos seus pontos fracos, tá ligado? Aqui, é óbvio que você deve usar os seus dons, tá ligado? Para a sua vantagem, usar isso de forma a você alavancar os seus ganhos na vida, né? Concordo, mas eu acho que a gente tem que investir também em desenvolver os nossos pontos fracos. Principalmente, por exemplo, você que não tem boa habilidade de venda, meu irmão, venda na vida é uma parada, assim, imprescindível. E aí, em último, ele fala, né? Para você não se entregar, né? Para você ser um cara disciplinado, assim, você não ser... Enfim, aquele cara molenga e você ter foco na vida. Também concordo plenamente com esse ponto aí. Agora, voltando aqui, rapaziada. Em relação àquele terceiro item ali de fazer vasectomia, quando você tem uns 20 e poucos anos, brother, eu discordo completamente disso. De forma alguma, eu acho isso recomendável para um cara em torno de 20 anos. Mais uma vez, um cara mais velho, 40 e pouco, já teve filho e tal, já sabe que não quer ter família, beleza. Mas um cara de 20 e pouco, brother, eu acho que o rolo viajou nessa daí. E se isso aí for um critério para um cara ser head ou não, brother? Então, enfim, eu não sou mais um cara da head, né? Me desculpe aí, doutor rolo. Mas aí, meu irmão, agora eu quero saber o que você achou disso aí, brother. Escreve aqui embaixo. Se você quer ser homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e fui! Um abraço e fui!